Não tenho medo da morte, mas sem medo de morrer, qual seria a diferença? Você há de perguntar, é que a morte já é depois que eu deixar de respirar. Morrer ainda é aqui, na vida, no sol, no ar, ainda pode haver dor, hein, com vontade de mijar. Quando de repente, não há pouco, tudo se desfez, toda aquela luz batida ao início da primavera, que eu não tenho conseguido, ok? Ok? Ah!